Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou indo pra praia Vou mostrar pra vocês a praia mais brasileira do Japão Oi gente Não me engano, vou pegar o trem e vou pegar o carro com a minha tia Daí vocês vão conhecer minha tia hoje e minha prima também que vai estar no carro também aí eu vou tentar encontrar algum brasileiro lá na praia Bora, desafio de hoje Ó gente, aqui ó, Mangoloko É Mangoloko aqui ó É energético De manga Ah, já te mostrei na verdade nos vídeos, né? Vindo pra praia, minha tia já chegou aqui Essa ruiva é minha tia E essa aqui é minha prima que está se maquiando Ela está falando japonês porque são chapas Mentira, minha tia é brasileira A minha tia é a mulher mais popular do YouTube Ai louco 99,99% das pessoas conhecem a minha tia Né Melissa? Confirma Melissa Agora vou filmar pra vocês um pouquinho do tapes aí da rua Bora! Bom gente, naquela hora o microfone estava desligado Mas eu estou falando aqui de novo Que eu fui no mercado agora Compramos comida porque Comida na praia é muito caro Um espetinho de 5 carnes só é o quê? 800 yenes? É caro, muito caro mesmo Então a gente comprou comida tipo onigiri, sushi No mercado E a gente vai comer na praia Aliás, chegamos na praia Olha a praia Chegamos na praia Gente Bora! Olha a gente A gente chegamos na praia agora Olha lá O cara está colocando pra gente O O guarda-chuvinha Bem legal, essa furadeira de areia Tá ligado? Ô japonês, dá pra parar de ficar furando aí Que está quebrando o chão da minha casa aqui, por favor Tá ligado o chinês? Saiu né? Saiu E esse chapéu aí? A gente chegamos agora na praia Tudo Tudo setado certinho Olha aqui a praia Muito bom Bom Eu vou ver se encontro alguns brasileiros aí Porque essa praia tem muitos brasileiros Oi 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 Qual que é a sensação de estar na praia? Boa Boa? A Jete ali ó Um dia quem sabe Eu vou dirigir uma dessa também Bom gente, agora eu vou dar um mergulho lá Bora né? Bora Bora A minha tia e a minha prima ali ó Bora 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 Tem que tirar o chinelo né? Pelo amor de Deus Ae bora Mano Eu amo praia de verdade mesmo Olha Olha a água Nossa Olha essa água mano Muito bom Muito bom Olha isso aqui Nossa Muito bom Muito bom Uuuuuh Olha a gente Praia Bom né? Muito bom Muito bom Olha a minha tia ali Na verdade não difere tanto de praia brasileira né? Mas é bom E aí tudo bom? Tudo bom Você gosta do Otumi? Gosto Gosta? Gosto O que você gosta mais daqui? Kukigori né? Kukigori Kukigori Peixinho aqui ó Que bonitinho Mano a água é muito limpa aqui de verdade Galinha gente Galadinha Muito bom Nesse calor velho Cerveja desce redonda Olha isso aqui Olha isso aqui mano Um sushizinho na praia Fala aí que cena chique Motique Ó Quanto custou isso aqui? Deixa eu ver 199 ienes mano Se você for comprar isso aqui Em qualquer barraca da praia 1000 ienes Diferença de 800 ienes mano Ó Gente agora estamos indo lá comprar a raspadinha Que a minha prima disse que é gostosa Né Melissa? É gostosa? É gostosa? Sabe outra coisa Aru? Tem Aru Tem? Tem Aru E é gostoso? Gostoso Ah é? Muito gostoso Eu vou gostar? Eu acho Ah então tá bom então Aqui? Aqui É aqui? Oh sim Oh Olha choco cookie Mangô Tem vários sabores Gente Isso aqui é tudo raspadinho de gelo Muito bom Aqui O cara mó chicozão ali mano Bebendo De boa Na praia Trabalhando E atrás tem Vole de praia né mano Vole de praia muito bom O cara mó chicozão ali Mano Mano O Tsume Aqui é o Tsume Beach velho Muito bom aqui de verdade mesmo Muito bom A vibe é boa O ar Tudo Tudo é muito bom aqui Eu gosto bastante do Tsume Beach mano Muito bom Muito bom Olha só Olha só É seu? É seu? É seu? Oh Oh Muito bem Vamos ver você gostoso Kameishe Miozee 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 Eu vou gravar o nome dele É um filho, não é? É um filho É um filho Eu vou mostrar o sabor Eu vou mostrar o sabor Muito bom 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 Música 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 Bom, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma parte que é bar da praia mesmo. Bora lá? Ó, gente, vocês estão ouvindo a música? Ih, parou. Olha lá a música, olha a música. Tudo brasileiro, mano. Isso aí é a praia brasileira do Japão. Encontramos umas barracas brasileiras ali, ó. Açaí, carne, tudo. Aí tem, tipo, corona e tem também esse menor, vou comprar esses dois aqui. Bom, gente, é isso aqui, ó. Muito bom. Vou colocar o limão aqui dentro, aí, ó. Derravou aqui, mano, mas é muito bom. Caralho, subiu, véi. Ó, até bebi tudo já, não, mano, nesse calor, velho, eu bebo muito rápido. E... E nada, só isso. Tá gostoso, hein? Ah, isso. Só bebendo, né? Aí sim, bora. Olha a minha prima dormindo aí. Tá dormindo. Minha tia deitada também. E é toda bonitosa. Tem japa brincando ali. Porque ela acha que é brincadeira de... Olha lá. De... Quebrar a melancia, tá ligado? Ele ficou tonto. Aí ele vai tentar quebrar aquela melancia lá no fundo, tá ligado? É assim a brincadeira de moça, na verdade. Mas é assim a brincadeira, mano. Tipo, ele tenta destruir a melancia, tá ligado? Interessante. Os japoneses fazem brincadeira assim. Tem bola aí na praia também. Tem sons, tipo, funk também. Às vezes tem aqui e churrasco virou proibido, né? Tá? Aí também tem... Barraca normalmente tem na praia do Japão, mas hoje é tipo... Foi proibido aqui no Japão também. Aqui no Japão não. Aqui nessa praia também. E é isso. Praia japonesa, não. Praia brasileira no Japão. A cara do crime, ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela quer da zona sum, eu sou criado rodo. Olha aí, olha o som. É isso. Tem muito brasileiro aqui, mano. Hoje, até tem menos. Mas normalmente tem bem mais som, assim. Tipo, tudo misturado. Cada guarda-sol é um som diferente, tá ligado? Fã. Tá misturando um monte de vídeo com fã. É várias coisas que é brasileira, tá ligado? Então é bem... É bem brasileiro mesmo, assim, essa praia, né? Gente, me bateu uma fome. Aí eu vim comprar um American Doku. Olha aqui, ó. Trilhensinha. É tipo uma salsicha com uma massa, assim, tá ligado? É muito mano. É bem famosa aqui no Japão. Tem bastante no combine, tá ligado? Nossa, tá uma griteria aqui, velho. Olha, gente, comprei o... Não, olha a música, velho. É a convenção, tá ligado? É. Ó, comprei o American Doku. Vou experimentar aqui a pouco. Aqui, ó. Ó, gente, o legal é que aqui tem, tipo, locker pra você colocar suas coisas, que é importante, né? Não ficar levando pra praia. E também tem o, tipo, fit room. Que é pra você, tipo, churgar de roupa, né? E, tipo, depois da praia, assim, né? Você toma um banho lá. Naquele... Ali, tipo, é 300 yen pra você tomar banho, tá ligado? E depois disso, tem que ser caderno aqui. Muito bom, mano. Bom, gente, é isso. Nossa, ó, meu cabelo tá duro. Porque... Tá na praia, né? Mas... É, eu finalizando por aqui, tô muito cansado já. Então, deixa esse like, comentem, compartilhem, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E é isso. Vou indo nessa, então, gente. Arigato. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Da guarda-sol é um som diferente, tá ligado? Tchau, 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 tchau.